Quem passa na Asteca é feliz! É feliz! Quem passa na Asteca é feliz! Feliz! Sapatos coloridos, sandálias abertinhas, chinelo com relógio, no dia das crianças. Quem passa na Asteca é feliz! Vem pra cá! A melhor loja do Brasil! Pra toda criançada, pra ver você feliz! Quem compra na Asteca pede bris! Quem passa na Asteca é feliz! É feliz a Asteca! Asteca!